Estou a mostrar uma foto dela, gira. Ou então, tu assim, segurares o pincel, ou para perceber, na foto, ou para perceber uma foto artística. Sem ser a primeira foto de todas, para agarrar o pincel. Agora o tipo fica satisfeita com o trabalho. Não há cacachas, Beto? Não é ideia de lançar uma coisa mais... Mas ela tem que lançar a conta do perfil dela. Ela tem que lançar a conta do perfil exerente, ela como é artista...